Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só E aí, DJ C4, colecionador de xereca? É na pepeca, tá? Olha só que baile bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu varou balão De marola com os cria Avistei uma novinha Leva toda safadinha Usa no lançador bom Usou black lança Tua bunda balança Ah, 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 ah Sou black lança, tua bunda balança Ah, 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 ah Sou black lança, tua bunda balança Ah, 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 ah Sou black lança, tua bunda balança Ah, 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 ah A polimena favela, mas fica de boa Vem essa terra, se tapa o resfri da boca Vem essa terra, se tapa o resfri da boca A polimena favela, mas fica de boa A polimena favela, mas fica de boa Vem essa terra, se tapa o resfri da boca Chico, 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 X-através de C4 X-através Chico X-através de C4 X-através